Cidadão que eu conhecia aqui muito tempo atrás, não respondente, que começou a investigar o Banestado, a resposta dos perigos. Olha só, reportei o ex-agente seu, me procurou. O cara de demissão da Polícia Federal. Porque todos os patriotes que trabalham dentro da Satiagá ficaram loucos, bem perseguindo. É aquela história do cinema com o cara de investida, o cara de guerra patriota, vira maldito, e explodindo como herói. E a empresa em coberta, não se estraga, não se estraga. Eu estou indignado, eu estou indignado. Eu que escrevi o livro não estava indignado. Depois que eu estou ensinando o livro, eu estou indignado. Porque é muita incompreensível. Porque esses caras são mentirosos, porque esses caras são cínicos. A direita é cínica. Entendeu? Esses caras, os poucos caras que restaram para fazer o patrimônio, são cínicos. A gente irão para o livro e nós casamos. Os blogueiros não acompanhavam essa revolucionária. Falaram, o mérito que você viu, que nós casamos com eles. Casamos com eles, porque eles eram os ladrões. Porque eles não são nada típicos, eles voltaram. Eles acabaram com o patrimônio público e roubaram. O que eles estão tentando fazer? Estão perdidos. Primeiro, eles são povards. A outra que eles são povards, eles são povards. Os blogs que defendem os portfones, que defendem o meu livro, que defendem os sindicatos. Estão lá as pessoas que têm interesse com Cristo. Agora eu estou certo, além do discão, o que eles estão usando? Amante! Ele não usa amante, é o povarde. Usa amante e os blogueiros das pessoas da luz para atacar e atacar o quê? Só que aí eles mostram o preconceito deles. Como eles não gostam de gente, como eles não gostam de pobres. Eles estão mostrando o que eles são realmente, o que é a verdadeira, a parte que eles são verdadeira. Eles pegaram um livro, eu sou formato de jornalismo, numa faculdade chamada Casper Dico, que parte de uma chamada vanguarda paulista, eles faziam música de humor. E ali na matéria da Folha de São Paulo, sempre com os caras da gente, era uma música de marido, eu adoro essa música. Porque a música fala da realidade do cinema assim. O que é o seguinte? Vai dizer o quê? Que eu tenho uma música de marido, é isso. Dá uma música de humor, que dá com respeito as pessoas, a igualdade. Ao tentar sair, vai te falar, o que tem que ver com o livro? Nada! Não tem nada a ver com o livro, porque eles não tem argumento. Aí, hoje, eu estou dizendo o seguinte. Não por louco, não por louco. Isso é o compromisso contra o meu marido, tanto que eles são asquerosos. Quanto que essa elite, por instante, por 400 anos, com uma oração mais... Quanto é minha asquerosa! O ouro de Andrade já falava isso ao perceber. Toda aquela obra do ouro de Andrade. Zé Celso Martínez, em 1970, remontou o rei da velha e mostrou isso aí. Joel Silveira fez uma grande reportagem para ele considerar uma lição de estiloso. Eles acham que estão acima do peito mau. Eles acham que pobre não existe. Que trabalhador não existe. Eles estão acima do outro. E como a imprensa, a imprensa se tornou medíocre por causa disso. Porque compra um discurso certo. Porque compra um discurso reacionário. E eles estão mostrando. Toda uma idade, digitalizada. Digitalizada de ver a mediunidade que eles estão chegando. Entendeu? Veja a situação.